Hoje nós vamos jogar com a Mita Artemis com suas skills sem upskill Uma Artemis aí bem baratinha pra você que pegou ela e tipo Ah, não sei se eu lupo ou então se você gostaria mesmo por curiosidade De ver eu jogando no difícil da Artemis, esse é o seu vídeo Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo canal do Ney de Sansei Awakening Aqui ficou muito confuso, né, da gente ficar lendo aqui as skills Então eu vou pra o PVP agora e mostrar, lendo com vocês como é que funciona as skills com ela Mas antes, segue aqui os status, ainda não pegue o oitavo sentido dela Tá faltando ainda amizade pra deixar ela mais tank, né, PV aqui E PV aqui, deixar ela mais tank, então ela tá bastante papel Infelizmente aí a amizade tá flopando aí comigo Mas vamos lá pros duelos galácticos e dar uma conferida nos dois times e nas duas builds que eu vou trazer pra vocês Os times que eu estou utilizando, eu estou banindo o Kano, né, porque ele consegue direcionar o ataque Fica bem mais puxadinho, tá nada, conseguimos retardar um pouquinho aí a destruição dele O Zói, graças a Artemis também, não que seja a melhor opção, né, mas estou testando mais contra Kano, né Até mesmo por causa dos times que eu estou utilizando também Essa aqui é a build de caça, eu tô na dúvida se coloca o Hypnos ou a Pandora Mas acho que como ele tem um milho divino, que se ele tivesse a Frodite seria melhor, né Mas acho que eu vou de Pandora aqui Isso se ele usar aquele time não, o problema é que vai ficar fora da proteção, né Enfim, vamos ver o que acontece Mas se quer vocês verem como é que fica as skills e tal Se dá pra jogar com ela ou não Então vamos lá, aqui a build da caça Então a build da caça, ela tem... ela fica como buffer, tá E ela vai aumentar a defesa da galera em 80 pontos Vai acumular um pouquíssimo de dano causado, né Dano causado acumula 10% Vou colocar no Shiryu, vai reduzir 1 de energia do Shiryu Na próxima rodada ele vai custar mais 5 Mas é sempre aquele lance, igual eu fiz a review da build de caça Pra quem viu aí no canal Olha, até que o custo de energia aqui ficou legal, hein Só que aí qual o problema? Tem o Yoga Divino ali, né, velho Não, nada a ver com aquele Yoga Divino Esse cano rápido aqui também Eu não usei nada de dano nele Beleza, bem feito também, cara Bem feito Deixa eu pensar O Milo joga depois da Pandora Vou deixar a Pandora aqui e a gente deixa a Artemis ali E vamos ameaçar o oponente com Shiryu, né Aí, ó, menos 1 de energia Aqui a gente já vai travar esse moço Então se atacar a Artemis A gente já devolve o dano, né Já que ela vai ficar desprotegida E é isso, ela fica mais como isso mesmo O custo de energia Outro detalhe também que vocês vão ver aí na hora que eu abri a segunda skill dela Que além dela armazenar pouco dano, né Que é somente 10%, se eu não me engano, 50%, né No level máximo A Zika da Artemis vai ser Como é que se diz? Ela anula a dano, ela só anula 1 hit No level 1 também, né Dependendo aí, aqui ó Ela só anula 1 hit Usando isso daqui Isso aqui é paia É paia, né Mas enfim É o que temos pra hoje Ela já fica custo 2 aqui Eu posso tentar anular aqui Tanatos dele Mas eu vou tentar o Yoga Ou não, deixa eu pensar Não, já vou dar um ataque do Yoga Beleza Ah, né Mas ele tá na violência de ar Não sei o que lá Não sei o que lá Não, mas faz muita diferença É bom que ele não pode congelar uma Shiryu aí Acidentalmente Então a gente vai colocar aqui no Shun também E qual que é o lance aqui Aqui ela já fica bem cara, né O custo da privação divina dela Mas rola de usar, tipo assim A privação divina em alguém E o Kano em seguida Se você tiver energia Já bater, né No cara todo desprotegido Isso aí é show de bola também A Shiryu ainda não tá estacada, infelizmente A gente tá começando a estacar Por enquanto ele tá zerado E agora vai começar a doer Essa devolução de dano ali, ó Bate no outro também, ó Faltou a Pandora agora, né Vai lá no Shun agora Regaça o Shun Nossa, foi quase, hein Mais um ataque, cara O cara vai parar de atacar não Que inferno E a Pandora, a vaca, não cura não, né Deixa eu tentar usar aqui, ó Por exemplo, ó Essa estratégia que eu tô querendo mencionar pra vocês Já usei a privação divina Só que como o meu Kano não é full 5 Ele não vai dar tantos hits Agora ela cura, né Se o Shiryu estivesse vivo Seria show, né Mas aqui acho que o negócio vai ficar nebuloso pra mim Porque perdi o Shun, né, velho Nada a abrir Pronto, essa aqui foi a build caça Infelizmente Não deu, é pra Tipo assim Deu pra mostrar uma jogadinha aí Da privação de vida mais do Kano, né Mas Essa aqui eu vou perder Infelizmente, né Porque o milo do cara ali Infelizmente eliminou o meu Shiryu Se ele tivesse Deixado o meu Shiryu vivo Eu acho que o meu Shiryu Poderia talvez imitar, né Mas não foi o que aconteceu Então vamos pra próxima luta Agora eu vou testar a build de brilho E tá vou banir o Tanatos Na build de brilho Porque aí eu quero enfrentar o Kano Que eu vou usar a sua M&M no time, né Então, beleza Aqui tem um chakra Pra complicar a minha vida Então, beleza Se quer a build de brilho Mas eu não gostaria desse milo aqui, não Acho que eu vou trocar esse milo Vamos trocar o milo clássico Que fica mais Assim, é pior É pior, né Mas pelo menos vai ficar mais visível Pra vocês perceberem aí Ela dando assistência ou não, né Porque ela tem 40% de chance De dar assistência E aproveita esse momento Pra deixar o celular Que a sua inscrição Se possível compartilhar Eu tentando imitar aqui Com alguém full, né Que isso aí Não acontece sempre Em vários vídeos aí no YouTube Então vamos ver aqui Viu, o cara veio de Kano Já vai dar uma curada Depois tem um chakra Que é ótimo curandeiro também O cara tá de Minos Nada a ver, Minos Não, nada a ver, irmão Aí complica, né Ah, não Não complica porque ela é Mune, né A... Como é que fala? A controle Por isso que eu não faço questão Dela ser rápida, tá, galera Tá, ativamos aqui o plano E o cara deu uma miss Caiu no bait Eu só lamento Deixa eu ver Quem que eu vou Acho que eu só vou Vou proteger ela já aqui E o Milo Ele colocou Esse hipnose não tá full 5 Não é colocou 100 em ninguém É, ele deu Não flopou, hein Flopou Mas enfim Vou colocar aqui no Milo Então a gente vai tentar Acertar aqui o Shaka Que é o mais papel Cara, como o meu Milo Tá na frente Eu vou tentar Colocar aqui no cano Ah, viu Deu dois ataques Aí acertou, né Passou aí Da taxa de 40% Ó, vamos colocar aqui no Shaka também Burrice Tá atacando ali Não sei porquê também Acabou que o Shun Isso complica um pouco Minha vida Complica um pouco Minha vida Ah, lembrando Que ela dá o reforço De dano, né 15% de dano Mais 20 pontos de defesa E por aí vai Ah, então vamos ver aqui Vou dar ataque base mesmo Dá aquela curada básica Aí deu ataque básico De novo, ó Já que eu já Dispensei quase um selo ali, né Só que aqui eu Deixa eu ver Vamos lá Vamos continuar dando ataque básico Aí, ó Aí deu assistência Ótimo Não deu assistência Dessa vez Deixa eu pensar aqui Então acho que eu vou dar duplo turno aqui Pro Shun Pra ele tentar dar ataque em área Na próxima Ó, esse aqui tá Deixa eu ver Ele não quis gastar as energias Então Pô, justamente Ó, vamos lá no No Shaka dele Que vai tomar bastante dano No Shaka Não deu o segundo ataque Infelizmente, né Então isso aí Deu uma flopada, né Ó, dá ataque básico aqui Quem não tá com a Rosinha Você Ó, já eliminei um ali Não deu assistência de novo, né Infelizmente Mas lembrando que eu ainda tô bufando, né A galera Cara Eu vou Anular esse Milo Pra ele não dar ataque em área Sei lá Se ele vai sobreviver ou não Poderia ser o Hypnos Poderia Mas a gente tá confiando aqui No Milo Divino Aqui eu vou até passar o turno pro Deixa eu pensar Que ele pode ir aqui com Mas não adianta controlar, né O meu Milo Então Deixa eu pensar Pô, Caio Isso não adianta controlar o meu Milo Então Eu vou garantir que ele vai ter os dois ataques aqui, né Não confio na deusa Artemis Então confio Não Aí Aí o cara deu misplay, né Nas misplays dos nossos adversários Que a gente imita Cara, eu acho que eu vou dar até um reforço de dano aqui Será que eu dou um reforço de dano? Ou deixa o Shun Tô nessa dúvida Reforço de dano ou Shun, hein Acho que eu vou dar uma reforço de dano Que aí você deixa o meu Shun vivo, beleza Aí foi um Foi hipnos embora Ele tá indo no Shun, beleza Lembrando que ele tá resetado, né Então ele tá dando os ataques base normal ainda Aí ele eliminou, vai dormir também Só um bato Lembrando que não é 100% pra dormir não, né Mas aqui o RNG favoreceu Aí, né, fi Aí, né, fi A gente vai dar aquela mitada, né Colocamos aqui Pronto, ganhamos Já tem isso Tudo um É, meus amigos Tô aqui falando Dá pra mitar aí Ó, o time do cara não é um time Bom Ah, o cara deu bastante misplay Mas enfim O importante é que eu ganhei, véi O importante é que eu ganhei Eu, hein Vou ficar menosprezando A minha estratégia Muito foda De jogar com a Artemis Tudo 1 Então é isso, Cavaleiros Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Comentem aí o que vocês acharam Da gameplay da Artemis Tudo 1 Então, dando um resumão pra vocês O que você terá com a Artemis Tudo 1 Baixa cura, né A minha tá curando 6K, por exemplo Referente ao caminho da caça Ela consegue reduzir 1 no custo de energia Ela custa acumular dano, né Pra aquela outra skill dela aqui, né E a caçada da lua também Ela só protege 1 vez ao invés de 5, né Que é o ideal aqui Pra deixar aí a Artemis Lembrando que eu vou fazer ainda Um vídeo dela 1-3-1-3 Acredito eu Por isso que eu estou gravando esse vídeo Pra começar a testar aí A Artemis 1-3-1-3 Pra vocês darem uma conferida também Na caça Ela também não gera energia Ela tem 20% de chance De dar uma assistência, né O aliado tem 40% de chance De dar um ataque extra Porém a Artemis tem 20% de chance De dar uma assistência Independente se é ataque bônus ou não Do aliado Quando ela sofre dano fatal Também é 50% de chance Pra botar pra dormir E não 100% Porém ela consegue armazenar 1 de energia Se o oponente deixar 1 de energia Sobrando na rodada dele Essa aí seriam as vantagens Que você vai ter aí da Artemis Agora você compara Será que uma Artemis 1? É melhor do que quantos personagens seus aí Bem ocupados? É isso que você vai ter que avaliar E lógico Você vai pegando a Artemis Você vai upando ela aos poucos E ela só vai melhorando A sua eficiência Lógico que com ela tudo 1 É bem estranho Vocês puderam ver Que eu ainda consegui usar Uma privação divina Até na rodada 3 Desde que você tem uma formação Com baixo custo de energia Se você ainda não manja Como que funciona a privação divina Já tem um vídeo aqui no canal Testando aí Mais de 20 personagens A privação divina Link nos cards Para mais vídeos Inclusive vídeos de gameplays De outros personagens De banner Tudo 1 Que eu já tenho aqui no canal Todos os banners jogando tudo 1 Vou deixar a playlist de review No canal Onde vocês poderão conferir Todos os personagens Com gameplays tudo 1 Caso você tenha curiosidade De ver eu sofrendo Com alguns personagens Tudo 1 Aqui Só não tem o domínio divino Que em breve Já vai estar aqui no canal Que eu só tenho Tenho ele gravado Mas não tenho ele editado Para upar Beleza? Temos aí os indicados nos cards Esses aí na tela E nos vemos no próximo vídeo Live Valeu e fui Duvido nada Que muitos Desacreditavam Que eu iria ganhar Com Artemis Tudo 1 No PVP E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo